O mundo de Narnia, é o brinche em Oh nananá, oh nananá Mas eu ia delirar, te chamava de gostosa Era mordida sem parar E além de tudo não dá, caramba ZK Além de tudo ela quis me largar E hoje em dia não dá Pareda, paguei a darida, cagarida Morada, tadei se derida Udei padan, yerada, vida e vira me Ula Kala, Ula Kala Mámalai kuda, ni viru kondi erum pôr Kálkali kira, ni eri erum pôr Pára da O.I.ik exhausted Minha Mãe Mãe O.I.ik Mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.